Todo dia, para ir à escola, eu demoro no mínimo uma hora. Uma hora para soltar a minha imaginação. E é preciso dizer que aos 11 anos, imaginar besteiras é uma arte. Olá a todos, eu sou o Anderson e estou aqui hoje para mais um Cebinho Indica. O livro indicado de hoje vai ser o quadrinho Quando Eu Cresci, de autoria do Pierre Paquet, com as ilustrações do Stony Sandoval. O quadrinho, em princípio, ele pega muito essa ideia das mudanças que a criança passa ao longo da sua vida. E o que eu achei muito interessante, principalmente por esse fato, é que o quadrinho normalmente é conhecido mais como uma coisa muito infantil. Muita galera tem muito preconceito com quadrinhos exatamente por ser um desenho. E muitas vezes acaba esquecendo que ele toma uns pontos muito sérios na nossa vida. E eles fazem muitas críticas com várias questões sociais, muitas vezes até pessoais, da pessoa que está lendo. E o livro, ele fala sobre a história de Pepe, que ele é um garoto de 11 anos. E ele meio que cai no mundo. E que isso também traz muita ideia de Alice no País das Maravilhas, que ele entra no mundo com várias realidades diferentes, com coisas muito estuantes do que está no nosso mundo. e ele se depara com vários problemas, em que ao longo dos problemas ele vai confrontando as dificuldades que os adultos encontram na própria vida. Ele chega a ponto de encontrar pessoas que estão lutando pelo amor, pessoas que são desiludidas pelo amor, pessoas que não têm mais fé simplesmente porque não têm mais fé. E ele vai cada vez mais tentando achar o caminho de volta para o mundo dele, no caso. E quanto mais ele tenta encontrar o mundo dele, mais ele se desaponta com o próprio mundo. E ele fica nessa busca eterna, terno assim, tentando achar caminhos diferentes e cada vez mais ele se decepciona e fica com mais medo de voltar para o próprio mundo. Chega um ponto que ele, chega um lugar que ele acha mais confortável, ele prefere ficar sozinho, isolado, sem ajuda, do que ter que recorrer a alguma ajuda de alguém que essa pessoa também decepcioná-lo. E eu achei interessante porque o autor, ele escreveu, ele criou o roteiro da história quando ele tinha 14 anos, ele pegou a história da vida dele, tipo, 90% da história é muito biográfica, e só 20 anos depois que ele teve a coragem de chegar e produzir o quadrinho. E ele pegou com a ajuda do Tony Sandoval, e ele ilustrou com uma arte incrível, tipo, impecável, que ele é extremamente expressionista também, tipo, ele tanto pega umas coisas mais esdrúxulas e bagunçadas, com um balanço de quadro também incrível, com muitas informações. E, assim, é muito interessante porque são coisas que todo mundo se depara todos os dias, são coisas que crianças se perguntam todos os dias quando está lendo. Inclusive, o autor, ele falou que quando ele escreveu, muitas pessoas ficaram com dúvida sobre algumas passagens do quadrinho, que ficaram, tipo, tá, isso aconteceu, mas o que você queria dizer com isso? Que os adultos ficaram pensando e repensando sobre o quadro em si, sobre o que estava acontecendo, e o Pierre, ele chegou e disse, cara, muitos adultos vão ter muita dificuldade de entender certas coisas, porque só crianças conseguem ter esse sentimento, dessa dúvida, desse medo todo que eu senti quando eu era criança e que eu representei nesse quadrinho. Tanto que esse é um quadrinho, muitas vezes, feito para que você leia mais de uma vez, para que cada vez você conceba uma opinião diferente sobre as coisas. O quadrinho, ele é muito triste, ele começa com aquela coisa bem cômica da criança levada, tipo, bem cômica mesmo, tanto que, já no começo do quadrinho, ele chega e diz, e, cara, ele se prende nesse mundo, ele cai nesse mundo, literalmente. Quando ele entra no mundo, pega muito essa ideia de Alice em Paris das Maravilhas, que eu fiquei também fascinado, que ele realmente cai assim, ele se depara com coisas grandes que deveriam ser pequenas, ele com um labirinto, onde nesse labirinto tem uma fera que procura ele, e ele também, junto com esses vários mundos, ele vai encontrando várias personalidades, e essas personalidades, ao menos, pelo que eu consigo interpretar, são personalidades dele. São ele em tempos diferentes, com mudanças, com opiniões diferentes, mudanças de comportamentos totalmente diferentes. Você chega a encontrar ele como um jovem mais apaixonado, um idoso sem esperança, um adulto nervoso, uma criança perdida que nem ele está, e sempre fica nesse conflito do interpessoal, da pessoa que não se encontra e que sempre está à procura de se completar. E, mais uma vez, é o tipo de quadrinho que quebra esse paradigma de achar que quadrinho é uma coisa infantil, e que eu recomendo para todo mundo, porque é um quadrinho muito bom. E quem que tiver interesse no quadrinho, conhecer o trabalho do Pierre, vocês podem vir aqui no Cebinho, se você encontra o mesmo, podem ligar, pode fazer reservas, e agradeço toda a sua atenção, e continuem assistindo mais os Selinhos em Dicas. Adão!